Meu desculpa Suzy, como você se sentiu quando fugiu? É parecida a como eu me senti. Nós duas nos perguntamos, estou fazendo a coisa certa? Uau, me sinto tão compreendida. Eu senti o seu lado também. Era uma nave espacial que você estava? Você estava preocupada e assustada. Você estava preocupada de ser pega? Você estava com medo de colocar o seu povo em perigo? Ou algo assim? Você colocou o seu povo em perigo? Como? E por que? Na verdade, não tenho certeza. Deixe-me adivinhar. Cade. É o Ethan. Espera, então você está evitando Cade? Eu não estou evitando Cade. Ela está basicamente evitando Cade. Suzy, foi você que me deu a ideia do espaço. Na minha opinião, eu não acho que seja uma boa ideia. Dar espaço ao Cade não é uma boa ideia? Bem, pode ser ou pode piorar as coisas. Sério? Tudo vai depender do Cade e de como ele vai lidar com isso. Certo. Mas ei, liguei porque eu tenho uma notícia legal. Vai ter uma com muito legal em breve. E é perto também. Haverá K-Tubers famosos e dubladores. E também cosplay muito legais. Uma com? Abreviação de convenção. É basicamente um festival de nerds. Festival de nerds? Já faz tempo que não nos reunimos e fazemos algo divertido. Todos nós vamos à convenção? Isso parece divertido. A convenção é só daqui a um mês, então temos tempo para planejar. Obrigada, Ethan. Muito atencioso da sua parte. Claro. Eu adoro festas nerds. Cade pode gostar disso. Cade feliz em uma convenção? Ok, certo. Ele estará no trabalho amanhã, certo? Você pode perguntar a ele então. Uma convenção? Claro, eu vou. Hã? Espera. Sério? Não parece algo que você gostaria particularmente. Eu posso ser antissocial, mas eu gosto de convenções. Você só quer ir porque a Zaida vai também. Estou certa? Hã? Ah, não. Não é isso. Eu realmente adoraria ir. A Zaida tem ignorado a maioria das minhas mensagens e ligações. Você acha que é porque eu estou enchendo o celular dela? Hã? Ou sim, com certeza. Definitivamente não foi minha ideia nem nada. Eu sei que eu estou sendo chato. Eu simplesmente me acostumei com ela perto de mim. Não sei o que fazer sozinho novamente. Hum... Pobre Cade. Tenho certeza de que isso, além de tudo, tem sido bem difícil. Ei. Lembre-se que não é permanente. As coisas vão melhorar. Além disso, enquanto a Zaida fica comigo, ela está tendo aquele tempo de garota que ela realmente precisa. Então aguente isso só mais um pouco. Pela Zaida. Uau. Obrigado pelo carinho, Suzy. Eu agradeço. Sem problemas. Vocês são os meus amigos mais próximos. Eu tenho que estar lá para todos vocês. Hum... Eles terminaram? Eu tenho que estar lá para todos vocês. 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 Tchau.